Chegando na bela e bonita Barra do Choça, capital do café, Barra do Choça, já começou a esfriar viu turma, o friozinho é por cá viu A cidade aqui tá bonita, vou mostrar pra vocês que enfeitaram aqui em São João, São João aqui promete Cidade toda enfeitada aí, Manerola né, nossa tá bonita Cidade da Barra, Barra do Choça, a rodoviária Aqui é o centro da cidade, toda enfeitada de Manerola E aí Badega beleza? Esse carro apareceu aqui um barulhinho ali, eu fui olhar uma junta de cabeçote que queimou Aí tô na coleta do leite, chegando lá, vou colocar na oficina pra arrumar Vocês vão acompanhar aí no vídeo, desenrolar aí Bom dia Badega, estamos aqui hoje na oficina Esse caminhão aqui queimou essa juntinha aqui ó De cabeçote Essa aqui ó Nós vamos fazer a substituição aí, vocês vão acompanhar nesse vídeo de hoje aí Mexendo aqui na maca, no cargueiro Positiva Hoje meu pai foi coletar o leite lá pra mim no outro caminhão E eu tô por carro Guardando no mecânico Já cheguei aqui cedo né Guardando no mecânico aqui pra Desmontar aqui a gente A gente vai usar tudo Positiva Vamos por carro Vou colocar aqui o filtro de ar novo Pra ficar chique, bacana né Esse aqui é o pulmão do caminhão Filtro de ar Esse aqui Preserva o motor Um dos componentes que preserva o motor né Associado com esse aqui ó Trabalha os dois Esse aqui também é o desempenho do carro Quando esse filtro tá muito sujo o carro Faz pouco oxigênio pra dentro do motor né E ele acaba ficando fraco Temperatura subindo E o mecânico tá chegando ali ó A hora ó Rio Bahia de Vitória da Conquista Perimetral Vamos lá trocar o filtro Se tiver errado Né Aí vocês vão acompanhando um pouco aí A Rio Bahia Muito movimento Muitas casas de peça E automóveis de caminhão Quem é de fora aí Conhece Vitória da Conquista Pode matar a saudade aí Com as imagens aqui da Rio Bahia Positiva Quem é de Vitória da Conquista Mora fora Conhece a cidade Vitória da Conquista Pode escrever nos comentários aí E já pedindo vocês pra inscrever no canal Pra ajudar esse canal aí a ranquear no YouTube Se inscreva Comente Dá o joinha pra nós A retona bonita Nós vamos nessa loja aqui Fazer a troca A peça Daqui a pouco nós estamos na oficina Pra você ver o serviço Aí essa integração aqui Ela corta A cidade de Vitória da Conquista toda E vai pra Salvador Capital Da Bahia E aqui Desce pro Rio de Janeiro São Paulo Minas Quem conhece Sabe do que eu tô falando aí Nessas estradas Aqui já tá Tem o solzinho aqui Mas Temperatura tá Já tá um pouco fria Quem conhece Conquista Sabe o que é fria Na época de junho Inverno O clima hoje tá bom Patrício já tá jogando duro aqui Tudo Tudo Tem que tá aqui Bebeu E aí Patrício Tudo bom E agora é um sucesso Dá alôio pros Badega Valeu os Badega É nóis Trocando o que aí Juta do cabeçote A última aqui Ligerinho É nóis Coro e galeto Coro e galeto Ó aí Badega Só Coro e galeto Ó Tirar ali O cabeçote Já tá sendo desmontado Botar uma junta nova E Coro e galeto Buscar o leite Boa Pode deixar o cachipo cair Com Deus na frente Nossa Senhora Patrícia É a boquinha Chega tá sequinha Doido pra tomar cerveja Mais tarde Porque hoje é sexta Ó Ó aí Badega Ó Essa aqui já foi retirada Patrícia tá dando talento ali Ela queimou aqui ó Quando acontece isso Fica escapando Compressão do motor aí ó Se tivesse queimado em outra parte Igual por aqui É passar de água Ficar jogando água fora Mas aqui só foi o fogo Só a compressão do motor Mas vamos substituir essa aqui Né E botar uma nova aí ó Não tô fazendo comercial dessa marca Só pra vocês verem uma nova aí Pose É isso aí É isso aí Badega Caminhãozinho aqui Que é a nossa ferramenta de trabalho Né Que dá o pão de cada dia Pra gente aí Abaixo de Deus Caminhãozinho aqui Ferramenta de trabalho Aí tem que dar manutenção Né Dar uma queimadinha Bem por aqui ó Na junta Vai dar uma lixadinha Uma limpada E montar de novo E só couro e galeta Pose E aí Badega Vou apresentar pra você Que é uma amiga aqui Das antigas A gente se conhece Desde infância Guerreiro aqui Também profissional Na área da Da mecânica Sempre mexe pra mim Hoje ele tá mexendo Em outro caminhão Aqui do rapaz Então alô e show Cruz Badega E aí show Bom dia minha galera Do Badega É nóis E o São João show Vai pra Matinha Rapaz São João Eu São João eu acho Que eu vou pra Roça Não sei qual Mas que eu vou Eu vou Vai lá pra Pra Flor de Maria Seja um bom São João E Vai com dedicação Na bebideira E se Se for dirigir Não beba É show É show Luciano Porcar a Badega Terminando aqui Já montou Já Trocou a junta Vai só calibrar As válvulas Juntinha já trocada Vai ser uma tampa Aqui que vai calibrar As válvulas A gente arrochar Daqui a pouco Só couro e galeta Pose Terminando de arrumar a máquina ali Tamo aqui agora Com os amigos aqui Os mecânticos Que acertou o caminhão Tamo Não mando uma aqui agora Olha o bebê Olha o banderão aqui Olha o pauzinho aqui Olha o pau É nóis Graças a Deus Badega Já chegamos aqui Com flor de marinha em paz Já fizemos o serviço Do caminhão Ficou Beleza Trocamos a junta E tá com defeito Ficou beleza Agora é só Descansar E amanhã acelerar Pra eu pegar o leite Pose Luz e volta Beleza Filé Já cortou a fogueira Luz e volta Olha que imagem Bonita No fundo deste caminhão Badega Pra vocês verem Imagem de Jesus Cristo Muito bonita No caminhãozol aqui Já arrumei Graças a Deus Já estamos na atividade Na coleta do leite Ficou bom Ficou bom Vocês acompanharam aí Eu mexendo No caminhão Trocando ajuda De cabeçote Na oficina aí Juntamente com o mecânico Patrícia Alô aí Patrícia Abraço Nós já estamos aqui No Corigaleto Em busca do leite Na coleta de leite Positiva Por do sol lindo Badega Por do sol Do sertão Que coisa linda O Tacho Tá ali no fogão Vamos ver O que que o Joyce Colocou ali Gente Já está fazendo Um negócio Ali pra nós Olha que fogão bonito Fogão a lenha Uma feijoadinha Pra nós comer amanhã Pra comer Durante a semana A gente faz Vai comendo Durante a semana Feijoadinha Quem gosta de feijoada Aí O clima tá bom Clima é agradável Vou ligar umas luzes ali Começou a escurecer Badegas Estamos ansiosos aí Pro São João Viu São João Falta Dez dias Dez dias Dez dias Do São João Ela é lenta Assim mesmo Aí vai acendendo Pouco a pouco Luzinha verde Coisa mais linda ali Nossa grutinha Grutinha de Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida Nós somos devotos Olha que coisa linda Dá o zoom Olha que coisa linda Brutinha de Nossa Senhora Lindo né Caminhãozão parado ali Já trabalhou hoje Já consertei né Precisava ser consertado Graças a Deus Só curtir a noite Só curtir a noite Mais tarde ali Provar aquele feijãozinho De feijoada Que o Jó está fazendo Sítio Flor de Maria Quem não é inscrito Inscreva Se inscreva aí No canal Do Sítio Flor de Maria Vida na Roça Positiva Por cá Badega O amigo seus Badega Olha aqui É o assim bonito São João Que já se colocou aqui Essa bandejinha aí De enfeite O quadro Vai ver esse caldo ali Pra minha mãe Porque tem um sítio Aqui perto Eles vão passar aqui Agora no carro E vão pegar né Olha o coronel aí Do Spike E o Spike Vai fiscalizando né Vou levar ali Esse caldo Pra minha mãe Olha o céu Como é que está bonito Badega Eles vão passar aqui né Eles estão vindo da rua Está indo para os cideiros Como tem um caldinho aqui Quentinho Vou levar pra tomar lá Nos cideiros Positiva Estão vindo ali pegar o caldo Vou entregar o caldo Meu Deus aqui Toma por aqui Mãinha Que eu fechei aqui Olha Valeu Olha A lua zona está ali De trás daquele pau-ferro Ali A lua está bonita demais Está de trás do pau-ferro Deixa eu ver se eu pego Para vocês verem Está a coisa mais linda A lua cheia Olha que coisa linda Meu Deus do céu Bezadeus Olha a lua Aquela outra luzinha Do lado ali Não é duas luas não Ali é uma luz que tem Viu Do porte Olha aquela grandona Do meio ali A lua Coisa linda Bezadeus Deixa eu ver se eu pego Melhor dali Melhor dali Ouço que lua bonita As coisas de Deus É perfeito Né Baderga Ó Está vendo lá Ó Ó Coisa linda Olha os pássaros cantando Se agasalhar Para dormir Ó Ó Quero, quero Coisa boa é vida em roça Quem gosta de vida em roça Escreva aí no comentário Caçageiro Tomou um banho ali Baderga Para comer um pouquinho Naquele feijão ali Né Já está fazendo Tô na dor Não sei se eu tomo O caldo Tem um caldo aí também De galinha Ou feijão Acho que eu vou no caldo Hoje Feijãozinho Tá ali ainda No fogão Deixa pra amanhã Desde já agradecer aí Os inscritos Do canal Sítio Flor de Maria Vida na roça Canal do Baderga Quero mandar um abraço aí Para Tirani Que está fazendo Aniversário hoje Parabéns Felicidade Tirani Feliz aniversário Que Deus abençoe Saudades Queria também Dar um alô aí Mandar um abraço Para Leza Inscrita do canal aí Que sempre está Acompanhando a gente Um abraço aí Leza Deus abençoe E a todos aí Da família Queria mandar também Um alô Para Vadinho Lá da região Do Ovoado Cafezal Seu filho Léo Positiva Tamo por cá Vai acompanhando Nosso vídeo aí Viu Curtindo Comentando Se inscrevendo aí Para ajudar Esse canal Se ranquear No Youtube Fala aí Se vocês estão gostando Do canal Né Que a gente Aqui é Simprão A gente veio da cidade E estamos morando Aqui na roça Na zona rural No sítio Hoje Vou tomar um banho ali Que a gente conversa mais Aqui Badega A gente tem Gratidão Gratidão a Deus Por tudo Né Fé Fé em Deus Porque sem fé Nós não somos nada Amor Nossa família aqui Cultiva o amor Saúde E paz Desejo Tudo disso aí Que eu falei Para vocês Viu Gratidão Fé Amor Saúde E paz Desejo para vocês Olha lá A luzinha acendeu Não falei Que ela ia acender Estava meio tímida Aquela hora Mas agora acendeu Uma luzinha verde E a noite aqui Está linda Viu Badega Se a noite de São João Estiver assim Está bom Porque aqui Costuma ser frio Né Na época de Junina Vamos lá ver a lua Vou mostrar para vocês Ali que agora Dá para pegar Está linda Olha Olha Coisa linda Lua cheia Vem a Deus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Lua cheia Finalizando esse vídeo Aqui Vadega De hoje Um caldinho Vou deixar o feijãozinho Preto para amanhã Feijãozinho De feijoada Né Ó E hoje Finalizar a noite Tomar um caldinho Quem é servido Né Deus abençoe vocês Fique com Deus Até o próximo vídeo Obrigado e a sorte Vem a Deus Amém.